Salve, salve meus lindos! Como é que vocês estão? Tudo na paz? Começando mais uma livezinha naquele jeitão. E, guys, hoje a gente já vai começar aqui, ó. Depositei agora 200 dólares usando o cupom SORT. 200 virou 280. E, guys, o que eu vou tentar fazer? Eu vou tentar pegar o máximo de skins possíveis aqui. Vou vender tudo na Valve e vou abrir caixa de skin de CSGO hoje. De CSGO não, né? De CS, né? Porque funciona no CSGO e vai funcionar no CS2. Então, bora lá, clã. Essa caixinha nova aqui é doideira? É doideira? É doideira essa caixinha nova? Caixinha Aquarium. E a gente já sabe que as skins azuis lá no CS2 estão doideira, né, mano? Vamos ver o que vem? Se a gente abrir uma zinha assim, como quem não quer nada? Assim, como quem não quer nada. Uepa! Ud, não? 20. Tá bom, tá bom, tá bom. Mais uma, mais uma, mais uma, mais uma minha. Ai, por que não passaste pra USP de 80 dólares? 18. Tá bom, tá bom, tá bom. Então, se a gente estiver mantendo na casa dos 20, tá coisa linda, velho. Chama! Chama! 80 dólares! Chama no Profit! Bora! Bora! É a caixinha nova! Caixa Aquarium! Mais uma assim, como quem não quer nada. Mas será que se a gente pegar essa de 4, jogar pra 20 dólares, dá bom? Tá bom! Dá bom, dá bom, ok, 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 ok. Estamos tranquilos. Até o momento a gente já pegou 137 dólares. Meu depósito foi de 200. Tamo bem! Tamo muito bem, diga-se de passagem. Mano, essa P250 é cara? 30! Digode, estamos no caminho certo! Para, 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 para! Ok, 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 ok! Bora! Aqui é a bala. E se a gente pegar ela e jogar pra 20? Assim, como quem não quer nada. Claro que dá, Papito! Claro que dá! Claro que dá! Vem dessa caixinha nova, velho! Caixinha Aquarium! Vamos mais uma! Nossa, se passasse pra hipnótica, ela é cara, velho! Ok, ok! Hum, 10 vira 20, não? Tô sentindo que vai dar merda. Sabia, velho! Eu sabia! Eu sabia, velho! Porra, ela podia pagar uma faca pra nóia, né? Como quem não quer nada. Porra, de novo essa, badaras? Essa Elite Build tá custando quanto? Ah, mano, no final das contas, 200 virou 255. Eu achei ok! Eu achei ok, velho! E aqui a gente pega essas skins aqui, ó. 8 doll. 8 a gente tenta fazer virar 20, tá ligado? Não virou. Não quis virar. Vamos de novo, de novo, na persistência. Não quis virar também. Ah, e a última é essa daqui, que a gente não tá querendo. Também não quis virar. Então foda-se, maluco. Agora eu quero você, sua USP, lazarenta dos infernos. Ah lá! Mano, 247 dólares. E como eu comentei com vocês antes, eu vou pegar todas essas skins. Vou vender tudo na Steam. E vou abrir caixas na Valve, pra ver se a gente consegue pegar alguma skinzinha legal. Com certeza estamos no lucro. Depositei 200, estamos com 250. Vamos pegar tudo, vamos pegar tudo. Vamos pegar skins que na Steam é caro, porque a gente vai vender, né? Puta, essa USP aqui. Se ela vier, mano, eu vou pensar bem se eu vou vender ou não, tá? Essa USP aqui, em teoria, no CS2, vai tá linda, velho. Ah, e pegamos as skins tudo. Quem quiser depositar no CS2net, cupom SORT, 40% de bônus no seu depósito, ok? Mano, deu 50 doll na faixa pra nós, essa brincadeirola, né, velho? Vamos aceitar já aqui as skins tudo. Essa Sun Liu aqui, que deu uma valorizada, mas como o CS2 atualizou e deixou ela um pouquinho mais feinha, ela caiu o preço de novo. Mano, que dó de vender essas skins na Valve, sabendo que eu vou ripar é tudo, mano. Na moral, dá muita dó de vender essas skins, porque a maioria dessas skins que eu peguei são muito lindas, velho. A grande maioria aqui são lindas, velho. Vamos ver mais ou menos quantos reais que a gente tem aqui de boberola? Ó, mano, R$1.339. Mano, R$255, mais ou menos o que a gente tinha visto aqui mesmo. Mano, ainda tem R$49 aqui, velho. A questão é... É, não vou dar tiro em porra nenhuma, não. Aquarium, que é a boa... Ah, aí, 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 aí me trola, né? Vem a porra do meu... Veja pelo lado positivo. Se a gente tivesse dado tiro, tinha dado merda. Essa é a good. Já vamos pegar essa daqui também. 30 dólar. Essa daqui é da good. Essa daqui é da good, mano. Mano, 40 dólar. Será que não consegue pegar uma skinzinha de 40 dólar aqui na maciota? Uma... Hyper Beast, que é boa de vender. Um. Ai, me beita. Me beita que eu gosto. Dois. Dois. Me beita que eu gosto, né, clima? Me beita. E agora, nós, dá o tiliambaço, foi. Para, 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 para. Será que se eu tivesse ido de primeira, tinha dado bom, velho? No terceiro tiro, velho. 1.1 eu tinha pego, velho. Nossa, e olha aqui o outro tiro, meu Deus. Paulo, a sua M4A1 Guardian float está muito bom. Vamos dar uma olhada nas skins que a gente pegou aqui. M4A1 Guardian. Caralho, o float dela real. Está 0.1501, velho. Está um float bem legal essa Guardian. Acho que eu vou fazer o seguinte, guys. Essas skins eu vou manter, velho. Porque são skins legais, mano. E eu vou vender essa minha flip aqui, que não está legal. Aí nós vendemos essa flip aí e mantém as skins, que as skins são interessantes até para eu sortear para vocês. Tipo, tem essa skin rosa aqui. Eu não sei como é que ela está lá no CSGO, mas pode ser que ela esteja bonita. Ela veio souvenir ainda. Essa M4 veio com um float muito bom, 0.15. Essa AWP Sun Liu, por mais que eles deram uma nerfada nela, assim, na beleza. Caralho, olha o float dela. 0.2.2.2. Ela é bonita também. AK Gelo Compacto é bonita. USP Print Stream nem se fala, né? Essa USP também é coisa linda e verde. Está bonito no CS2. Essa AWP Corticeira também acho ok. Não acho linda nem feia. Essa Sonho Febril é maravilhosa. E essa AK aqui nem se fala, né? E ainda falta chegar a M4A1S Player 2, que é coisa maravilhosa. Então, o que eu vou fazer, mano? Eu vou vender essa flip. Ai, vamos. Com dor no coração, né? Porque, porra, de 1.700, eu estou vendendo mais barato para vender na hora. Para piorar, a Valve ainda come 15%. Eu acho que vai dar para a gente abrir umas 40. Dá para abrir umas 50 caixas dessa, velho. Está muito cara, mas dá para abrir umas 50, creio eu. Estou tenso. Fé, primeira. Vem Butterflyzinha. Vem Butterflyzinha. Vem Butterflyzinha. Por favor. Fé, 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 fé. Ainda não está dando para abrir caixa no beta. Assim que liberar a abertura de caixa lá na Source 2, eu vou fazer o conteúdo para vocês. Ninguém vai entender nada. Será que é Butterflyz? Será que não é? Será que... Ah! Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Butterfly e Emerald. Por favor. Porra, só uma, velho. Na moral, eu não estou pedindo duas Butterflyzinha. Eu estou pedindo... Tá bom. Não vou nem pedir Emerald. É, a primeira já veio, mas já faz tempo, né? O Gaben nem lembra. Por favor. Por favor. A Butterfly Emerald está dentro dessa caixa, mano. Tá. Por favor, Gaben. O que eu preciso fazer para tu? Para tu me dar uma Butterfly Emerald. Ai, meu Deus do céu. Eu estou ficando maluco, velho. Eu estou ficando maluco oficial. Eu estou ficando maluco oficial. Ai, meu Deus do céu. Valve Aqui pra cima Sem cabimento, né? Sem cabimento isso CSGO.net Cupom sorte 40% de bônus Você ainda participa do sorteio mensal Tá esperando o quê? Cai nessa cilada da Valve não, papi Pelo amor de Deus Tentar recuperar Esse abalo que a Valve me fez Ah, vou dar um tiro Um tiro de maluco É por isso que eu amo CSGO.net, porra É por isso, CSGO.net Eu te amo Ó, já chegou, ó Toma Veio o Minimal Air Veio o Minimal Air Mas eu já vou botar pro bolso 2 mil reais 2 mil reais E aqui a outra 160 reais Vocês querem ver como que tá essa faquinha lá no CS2? Essa faquinha no CS2 tá coisa de louco, velho CSGO.net Eu te amo pra caralho, velho Ai, meu Deus do céu Tá muito lindo, velho Muito Mas muito lindo Porra, recuperamos o que o Gaben tirou, velho CSGO.net, cupom sorte Dá 40% de bônus no seu depósito Rádio Esse Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma